Sou Paulo Gadelha, fui presidente da Fiocruz entre 2009 e 2016, integro em um segundo mandato o Grupo dos Dez, nomeado pelo secretário-geral da ONU, para promover a articulação entre ciência, tecnologia e inovação e objetivos de desenvolvimento sustentável e coordeno a estratégia Fiocruz para a Agenda 2030. O SUS é, reconhecidamente, a reforma administrativa e de Estado contemporânea do Brasil mais relevante. Lastreada pelos princípios de inclusão e cidadania plena, ele estrutura o campo da saúde, um locus privilegiado para articular direitos, políticas voltadas para a qualidade da vida, e, em seguida, fronteiras de inovação e é vetor de um processo de construção de desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo. Para os objetivos de desenvolvimento sustentável, a cobertura universal de saúde integral e de qualidade é a chave mestra dos objetivos específicos da saúde e, ao mesmo tempo, tem uma ampla repercussão sobre o conjunto dos objetivos de desenvolvimento sustentável. O SUS, que heroicamente se agigantou durante o enfrentamento da pandemia de Covid-19, é o exemplo maior que o Brasil apresenta à comunidade internacional comprometida com os valores e os objetivos da Agenda 2030. Na frente pela vida, o Brasil precisa do SUS. Longa vida ao SUS.